E aí, pessoal, como vocês estão? Como discutiu antes, eu vou fazer uma build order 4 ou 4 leis com Lethal, o mais morto em este mapa. Só por causa do começo, e o começo é bem simples e você pode jogar como você gostaria mas algumas coisas que eu gostaria de fazer, que é basicamente tratar de proteger nossos peixes, basicamente morando, certo? Então, nós começamos aqui agora, e eu vou mostrar o passo a passo o que eu geralmente faço e vocês vão levar de lá, mas você pode abrir escuta, você pode fazer escurrasse, você pode fazer tudo, e obviamente, eventualmente se transformar nas leis, ter Monastery e... e... e Rabbix, certo? Vamos fazer isso Então, essa diferença no começo é que você não vai para a comida de novo, tudo é para a árvore então você pode tirar esses caras a árvore na árvore na árvore enquanto você lutar o melhor que possível e é isso e é praticamente então nós encontramos uma boa árvore aqui BOOM só 4 o outro cara vai para a árvore então você coloca 4 em árvore e aí depois um pouco mais na árvore na árvore desculpa e pegar de lá nós encontramos praticamente tudo então, o que eu faço agora, eu quero encontrar meu marco e quando eu encontro meu marco eu quero ver a maneira mais fácil para a árvore essa parte da árvore que é mais fácil que o inimigo vai pôr uma árvore em você é mais alto mais alto como você vai para a árvore para a comida, certo? agora um mais agora o próximo para a árvore uma casa e a árvore e a árvore a árvore a árvore já encontro aqui onde eu posso voar ou não agora tomo a árvore e a árvore e a árvore então quando eles chegam eu não precis precisar de uma árvore então 5 lá e agora colocamos 7 no mud, ok? e então, felizmente e felizmente, encontramos um caminho muito fácil no wall, certo? o outro é muito grande, você quer fazer um mil eventualmente, talvez, pegar essa pude, mas é muito difícil, você poderia até tentar wallar isso, mas para agora não, eles têm 6 no mud e agora tudo mais, comida e pesquisa, certo? uh, não stop e pegar outro boar vamos ver aqui como é fácil que podemos wallar eventualmente, certo? esse cara aqui você pode colocar um mud quando você finish walling tudo, pode ser maior o que pode vir aqui? tem mais fácil a última a a Você tem uma a a a a a a mil, loom, desculpa, e você vai subir, e as soon as você vai subir, tudo iria, boom, 4, 5 no meio aqui, e agora tudo depende da sua estratégia, então se você vai desculpar um villager lá, ele vai desculpar e tenta desculpar um dog, você vai por 3 no gold agora e envolve os villager, certo? eu não vou apenas fazer scout, pegar esses caras aqui, continuar pescando, e pegar 2, 3 caras, e ir para uma casa e uma barra, certo? você não vai para agora, você não vai para qualquer outra coisa, mas essa comida, essa é a sua principal de como você pode fazer um sable, um pedaço, um pedaço, até 11, para ser honesto os próximos vila, eles podem ir para os árboles especialmente se o ponto aqui ou se o objetivo é finish os walls put alguns scouts e tomar os extra docks se você tomar os extra docks não esses docks o que você precisa fazer é que ele não está docking lá e você pode ir fishing até 11 então eu tenho 9, 10, 11 finishing even the walls tudo putting alguns scouts agora eu posso colocar alguns caras aqui e agora é a hora eu vou mandar um vila para tirar o bairro para tirar o bairro para tirar o bairro 11 aqui quantos? 10, 11 é suficiente os scouts estão fora você pode ter escurso para trás, você pode fazer o que tudo e focura ou você vai atacando ou não deixe ele tomar se você tem um por aqui quando você tem um quando estou pick para usar usar o bairro para ihm pode tirar o bairro para fazer o bairro do bairro para o bairro saibam para o bairro para fazer o bairro pode usar o bairro para fazer o bairro Muitas maneiras de jogar, você poderia até não deixar ele pegar aquele ali, certo? Um pouco mais de gold, e agora é isso. De novo, se ele está fazendo arches, você poderia fazer alguns escuridões atrás, nós temos melhores escuridões do B2, certo? Idealmente, eu tinha esse tipo de rule em minha cabeça, que eu não faço farms até que eu absoluto me encontro. Então você pode ir para cima, e você pode ir para cima, se você está fazendo escuridões, não tem problema. E a maior coisa aqui é o começo. Ok. 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 A maior coisa para mim nesta mapa é não deixar ele doque no seu lado. Você precisa ser cuidadoso, talvez há uma caixa aqui, certo? Ou talvez não há. Talvez pode ser novamente. Você encontra seu doque, você encontra o mais fácil para ele. Você encontra o doque no seu lado, que é o doque no seu lado. Você encontra o doque, que o doque no seu lado e o doque. Isso é o mais importante. Ok. Você vê quantos do que ele fez. Talvez ele não pegou esse. Talvez ele não pegou ele no seu lado. Talvez ele esteja no seu lado, então você pegou o doque no seu lado e fizer um parque de ferramentas. antes de você pegar o doque, certo? Quem sabe? Quantos temos aqui? 9? 10? 11? Olha o quanto de comida que temos, certo? Então, você tem a Capsa, você tem a Defensa, Knight-Night. Comece a colocar mais em Gold, e a Monastery. Para os Relicos. Algumas perguntas, deixe-me saber se é o melhor jeito. Existem no dos letras, e pode ajudar a barrir o ponto. Vale a Capsa, vai pegar o détema no seu lado. E se, você conhece o Pai, esse é o Há. Talvez um T.C. aqui, talvez um T.C. aqui, talvez um T.C. aqui e um T.C. aqui. Vamos lá, lentamente. Tere uma forma de transição para a farm-ish. Pelo menos. Pelo menos, quando você pode desistir para a farm-ish. Você quer ter que vir para a farm-ish, então? Ah... At least the first one. Again, take from there. Ah, another thing I forgot to mention, but it's really good. It's this upgrade here, Gilmax. Right? Always good to do. But how much we have on foot is 29. Those guys take foot so fast. We want to take advantage of them. Again, if you could take this dog here, maybe it's taken by him. If you sneak something there. Bye. And again, take from there. Okay. Cheers, guys. Hope I helped you guys somehow. And let me know later. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.